Por tanto amor Por tanto amor A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe Do meu lugar Eu caçador de mim Nada temer Se não ocorrer Da luta Nada fazer Se não esquecer O medo Abrir o peito A força De uma procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Por tanto amor Por tanto emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Eu caçador de mim Eu caçador de mim Nada temer Nada temer Se não correr O vento O vento Abre o vento A força Tua procura Fugir as armadilhas Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Nada temer Nada temer Se não correr Da luta Nada fazer Se não esquecer O medo Abre o vento A força Tua procura Fugir as armadilhas Fugir as armadilhas Na mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de ir Eu, caçador de ir Eu, caçador de ir Eu, caçador de ir